Notificação sonora no celular. Para gerenciar as notificações sonoras do seu celular, você precisa acessar as configurações do seu aparelho. Dependendo do aparelho, isso aqui vai mudar. Eu estou utilizando um Galaxy A11, versão do Android 12. Bem, vamos lá. Abra as configurações, toque em sons e vibração ou notificações. Selecione no qual você quer gerenciar as notificações. Como na questão aqui é sobre o aplicativo em questão, você vai vir aqui. Padrão de vibração da notificação, você vai colocar uma dessas informações. Intensidade da vibração sempre deixe em alto. E agora você vai voltar e vai lá na opção de aplicativos. Selecione o aplicativo em questão, no caso aqui o YouTube. Vai em notificações, mantenha a opção exibir notificações, permitir som e vibração. Coloque selo no ícone de aplicativo e clique em configuração de notificação do app. Ele vai abrir aqui a configuração do YouTube. Procure por notificações. Se tiver essa opção desativação e vibração, se tiver habilitado, você desabilita. Volte, volte novamente e clique aqui, configuração de notificação. E aqui, todas as opções habilitadas. É só isso. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o teu gostei. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Caso queira se tornar membro do nosso canal, ou seja membro, até logo aqui abaixo, confira o nosso benefício. Lembrando que no Seja Membro, você tem acesso antecipados a vídeos aqui do canal. Primeiro sai para os membros, depois para o público em geral.